E a série Gastronomia Suína que a gente está propondo aqui na TV CCS neste mês, segue agora apresentando a segunda reportagem especial. E direto aqui da cozinha da CCS, nós vamos acompanhar um breve VT que vai mostrar a evolução da suinocultura nos últimos tempos. Como a produção avançou e o porquê que hoje o consumidor pode ter a garantia de que está adquirindo um produto de extrema qualidade e está consumindo algo que é saudável e muito saboroso. Acompanhe. A qualidade na produção de suínos vista hoje nas propriedades suinícolas é resultado de um processo longo de evolução. A genética foi um dos pilares para o desenvolvimento da suinocultura. Você que nos acompanha pode estar se perguntando, mas o que esse animal tem de diferente daquele produzido antigamente? Por que os conceitos de comer carne suína estão mudando? As imagens revelam a diferença no processo da criação de suínos. Há pouco mais de 50 anos, iniciava a cultura da produção deste animal em propriedades do interior de Santa Catarina. As condições eram essas. Animais sendo criados soltos, com uma alimentação rica em gordura. Naquela época, o porco, assim como era chamado, produzia a banha para consumo. Aos poucos, passou a ser visto com outros olhos. A produção de suínos começou a crescer e ser incentivada. No final dos anos 50, cresciam grandes frigoríficos. E a carne de porco passou a servir de matéria-prima para outros alimentos. Com interesse e gosto pela produção, suinocultores passaram a apostar na suinocultura. E com isso também veio a evolução. Como fazer com que esse animal produzisse mais carne e menos gordura? E os conceitos começaram a mudar. A alimentação dos suínos passou a ser feita com insumos, ao invés de restos de alimentos. As agroindústrias, o governo do estado e os produtores passaram a trabalhar a genética das raças. E criaram animais mais fortes e com menos gordura. A ACCS foi implantada pelos criadores e passou a contribuir para a evolução da suinocultura. A Embrapa, Suínos e Aves, que se instalou na cidade berço da suinocultura brasileira, Concórdia, também participou dessa evolução. Com tanto esforço, a suinocultura foi transformada. E Santa Catarina passou a ser o principal estado do país em tecnologia de suínos. A qualidade da carne é referência no mundo e o conceito da carne de porco mudou. Hoje, a carne suína está entre as carnes brancas mais saudáveis e tornou-se um negócio para o Brasil e para outros países. Mas mesmo assim, a evolução continua e a carne suína precisa entrar com mais frequência nas casas dos brasileiros e catarinenses. Ainda existe resistência devido à cultura de comer carne suína apenas em datas especiais ou em cortes menos práticos, como o pernil. Por isso, todos trabalham para mostrar aos consumidores que a carne suína pode substituir e tornar mais saudáveis pratos do dia a dia, como o tradicional arroz, feijão e bife, macarrão com carne moída, carne ao forno e outras delícias. Alguns cortes, como o lombo suíno, possuem menos colesterol do que a carne de ave ou bovina. Experimente e comprove a evolução dessa atividade que hoje é uma das principais bases econômicas desse estado. Estado com a maior produção do Brasil. E agora que a gente viu como a suínocultura avançou nos últimos anos, nós vamos diretamente ao sul do estado, na cidade de Tubarão, onde a gente encontrou por lá uma parceria muito importante entre a CCS, Cooper Central Aurora e a rede de supermercados Angelone, que concentra um grande número de consumidores de Santa Catarina. Nós vamos ver lá que a carne suína pode ser sim utilizada no dia a dia com pratos práticos. Vamos lá! E hoje a TV CCS está aqui no supermercado Angelone de Tubarão, que fica no sul de Santa Catarina. Esta cidade está ajudando a incentivar o consumo da carne suína. A gente tem acompanhado que a suinocultura não passa por bons momentos. Os produtores estão enfrentando sérios problemas com a economia desta atividade. E a Aurora, como uma grande parceira, a Cooper Central Aurora, este frigorífico que fica localizado com sede em Chapecó, no oeste do estado, está incentivando, junto com essa rede de supermercados Angelone, toda a divulgação da carne suína através de pratos especiais, como esse que a Dona Maria vai nos apresentar. Dona Maria, muito obrigada pela participação aqui na TV CCS. E é muito bom estar aqui para acompanhar este prato. O que você fez aí hoje, Dona Maria? Hoje nós estamos apresentando um macarrão com lombo suíno. O lombo suíno você usa só 400 gramas, faz um prato para 6 pessoas, e é um prato completo. Ele vai legumes, então você tem a proteína da carne, você tem o carboidrato da massa e os legumes com as fibras. É um prato completo. E você particularmente apoia e incentiva a carne suína como uma carne saborosa, com baixíssimos índices de colesterol, na sua opinião? Com certeza. A gente tem apresentado os pratos em várias cidades, e a aceitação do público tem sido muito grande, porque pouco a pouco as pessoas estão perdendo aquela aversão, digamos assim, ao porco. Começam a ver realmente um suíno como um animal criado lá no seu cantinho, uma carne rica em proteínas e pobre em colesterol, pobre em gordura, e o preço também está acessível. Então a gente tem notado que as pessoas têm gostado mesmo, estão adotando a carne suína pelo menos uma vez por semana. Dona Maria, a gente já sabe que a carne suína é muito tradicional, principalmente nos domingos, aqui em Santa Catarina e no sul do Brasil, nos churrascos e tudo mais. Como você falou, se as pessoas estão adotando pelo menos uma vez por semana, elas, quem sabe, poderiam adotar mais uma, fazer uma vez a mais e trabalhar com esses pratos, que são simples, mas que realmente são muito nutritivos. Com certeza. A partir do momento que eles começam a perceber que a carne suína não faz mal à saúde, que tem pouco colesterol, que tem pouca gordura, muita proteína e o preço está acessível, com certeza eles vão começar a adotar a carne suína duas, três vezes por semana. Lá em casa, particularmente, são duas vezes por semana. O pessoal gosta bastante mesmo. Por isso que a gente está apresentando também pratos muito rápidos e fáceis de serem feitos. Porque não adianta a gente fazer pratos muito elaborados, que vai complicar a vida da dona de casa. E nesse livro de receitas aqui, que tipo de receitas tem de carne suína, Dona Maria? Aqui nós temos um cone oriental, que é um prato já tendendo com as tendências orientais, ela é adocicada. Nós temos esse lombo com macarrão, nós temos costelinha, a qualidade da costela, ela é tão fantástica, que nos permitiu fazer uma arte. Nós estamos fazendo a costelinha em pedacinhos, empanada, a milanesa, porque tem muito pouquinho osso, então é muito fácil de fazer. E daí também temos costela assada no forno, só no vinho. E temos um escondidinho também de costela e lombo, que é fantástico. E a gente também faz um prato que, geralmente, se faz com lagarto bovino, que é a carne louca. Uma carne aferventada e lixeada com salada para comer com sanduíche. Resolvemos fazer isso no domingo com a carne suína. O pessoal aceitou muito bem, dura na geladeira até 12 dias, então você tem uma carne para comer a hora que chega cansada do trabalho, um sanduichinho, e o pessoal está gostando. A bancada de sabores do Angelone é frequente nessa rede de supermercados. Para aprimorar as receitas e incentivar o consumo dos produtos, eles, os consumidores, podem participar e experimentar. Excelente, uma boa sugestão, uma boa ideia para propiciar a nova etapa da sunicultura. e o mais rápido possível passar por essas crises. Saborosíssimo, barato, nutriente. Eu adorei, viu? Entre um dos projetos que o Angelone incentiva é a cozinha Dona Helena e a carne suína terá um espaço especial a partir de setembro. Hoje nós já trabalhamos com a cozinha Dona Helena, trazendo os consumidores, nós temos como trabalhar, sabemos quem são os nossos clientes e o público-alvo para esse produto. Então nós convidamos esses clientes, eles vêm a convite nosso e os chefes que são enviados pelas empresas também trabalham mostrando para eles o prato diferenciado, formas de serem feitas, mostra também o quão é a qualidade do produto, o diferencial que nós temos, das marcas que nós trabalhamos, o que nós queremos agora realmente é expandir e crescer o consumo da carne suína porque ela tem uma qualidade muito boa, é saudável e para nós é gratificante fazer parte desse trabalho desenvolvendo junto com os suínicultores, junto com os nossos cooperados, junto com os fornecedores, e agora com o apoio do Estado também. E diretamente da cozinha da CCS, eu convido você para não perder a próxima reportagem desta série especial da Gastronomia Suína. Você vai ver aqui pratos deliciosos que podem ser aplicados no seu dia a dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto